Sabe, a inteligência sem amor faz as pessoas perversas, a justiça sem amor faz as pessoas implacáveis, a diplomacia sem amor faz as pessoas hipócritas, o êxito sem amor faz as pessoas arrogantes, a riqueza sem amor faz as pessoas avarentas, a docilidade sem amor faz as pessoas serviço, a pobreza sem amor faz as pessoas orgulhosas, a autoridade sem amor faz as pessoas tiranas, a beleza sem amor faz as pessoas ridículas, o trabalho sem amor faz as pessoas escravas, a simplicidade sem amor deprecia as pessoas, a oração sem amor faz as pessoas introvertidas, a lei sem amor escraviza, a política sem amor deixa as pessoas egoístas, a fé sem amor faz as pessoas fanáticas, a cruz sem amor se converte em tortura, a vida sem amor não tem sentido, então tudo o que você fizer faça com amor para Jesus e diga, Senhor eu quero estar aqui.